Ei, nerd! Você já parou pra pensar que o jeito que você olha o mundo à sua volta talvez não seja de fato como ele é? Você já experimentou, talvez, olhar o mundo com outros olhos? Seja bem-vindo ao Peregrino da Alvorada. Fala aí, meu peregrino, você que gosta de filmes, séries, você que gosta de quadrinhos. Hoje a gente vai falar de X-Men e, principalmente, de um episódio muito importante que tem uma conversa inusitada entre Wolverine e o nosso Kurt Wagner, o famoso noturno. Hoje nós vamos falar de X-Men. X-Men é um quadrinho muito importante, uma série, uma equipe, personagens que perpassam grandes histórias, grandes narrativas, dificuldades de aceitação, mudança, amadurecimento e, principalmente, como lidar com o preconceito. E o personagem de hoje que a gente vai ver aqui é justamente um personagem que sofre muito preconceito por quem ele é, por uma circunstância da vida dele. Ele tem que lidar com isso e lida com isso de uma maneira muito boa. Embora talvez o foco nosso seja esse personagem, que é o Kurt Wagner, noturno. Um personagem que tem uma habilidade de se teletransportar, mas também que tem uma aparência diferente. Ele parece um demônio, daqueles demônios populares ali da época medieval. Ele tem orelhas pontudas, a sua pele é azul, ele tem uma cauda e as pessoas têm repulsa em relação a ele. As pessoas não gostam de ver a sua imagem, inclusive, ele é abandonado pelos próprios pais, segundo uma história. E a história que a gente vai contar, focando no noturno, ela está ali naquela animação dos anos 90 do X-Men. A animação essa que ficou muito famosa, se você cresceu nos anos 90, anos 2000, você acabou vendo essa animação. Depois teve X-Men Evolution e por aí. Mas essa animação X-Men ali dos anos 90, ela é muito importante porque tem um episódio que é justamente um dos episódios mais especiais de toda essa série. que eles conhecem justamente o noturno, o noturno aparece ali e eles percebem que o noturno está vivendo num mosteiro. Se refugiando ali, ele é acolhido pelos padres que vivem ali, os monges que estão lá e eles os aceitam. Mas a sociedade não. A sociedade age com preconceito noturno que, inclusive, em outra época da sua vida, tinha tentado ser um ali, um membro de um circo que usava as suas habilidades de teletransporte para fazer as apresentações, os shows ali do circo, até descobrirem que ele de fato era assim, não era uma maquiagem, etc. Expulsarem ele do circo, perseguirem ele do circo. Sabe aquela perseguição com aqueles garfos gigantes e com tochas querendo botar fogo? Era isso que acontecia com o noturno. O noturno se refugia num mosteiro. O noturno tinha todo o material necessário, todas as justificativas para odiar tudo e a todos. No entanto, quando o Wolverine, o Gambit e a vampira vão atrás do noturno para ali conhecer o mutante e recrutá-lo para os X-Men, eles acabam conhecendo alguém gentil, alguém doce, alguém em paz. Mas Wolverine é esse, então, que começa a não entender por que o noturno era do jeito que ele é. Por que o noturno era pacífico? Por que o noturno se importava com a humanidade? Por que o noturno falava sobre Deus? Por que o noturno, ao perceber que Wolverine tinha algumas questões com o seu passado? Por que o noturno, ao perceber que, olhando o Wolverine, falava de Deus para ele? Então, isso despertava no Wolverine uma repulsa, um negócio estranho. Inclusive, o Wolverine disse para o noturno aí, falando o seguinte, você está falando sobre Deus, mas Deus esqueceu de nós, mutantes. Deus não se importa conosco. Esse Deus aí que você ora, esse Deus aí que você fala, eu não quero saber desse Deus. Do que você está falando? Somos mutantes. Deus nos esqueceu há muito tempo. E o noturno é esse que sempre, no episódio, vários outros episódios e também nos quadrinhos, sempre tem palavras amáveis tiradas da própria escritura sagrada para aconselhar e consolar a Wolverine que é perturbado pelos seus medos, pelo seu passado, pela sua característica bestial. E o noturno, apesar de ser alguém que parece um demônio, apesar de ter sua aparência totalmente transfigurada, é alguém internamente em paz consigo. É alguém que traz, inclusive, e se entrega para o Deus da Bíblia. O Deus que nos revelou a sua palavra. Olha só que interessante. Em um dos momentos dessa história, quando o noturno começa a insistir, insistir com o Wolverine para que ele buscasse a Deus, e o Wolverine continua insistindo, não, mas eu não quero nada com Deus, porque Deus não quer nada comigo. Esse Deus não se importa com os mutantes. Nós somos perseguidos. Olha o que aconteceu com você. Você não pode sair na rua, porque as pessoas querem queimar você vivo, etc. E aí, o noturno chega e fala para o Wolverine assim, talvez seja necessário você enxergar as coisas de outra maneira. Você já parou para pensar que você poderia ver o mundo com outros olhos? Enquanto você se importa mais com o preconceito que você sofre, enquanto você se importa mais com as pessoas que falam mal das suas características, das suas escolhas, e você carrega essa culpa, às vezes, essa ânsia de ser aceito e muitas vezes não o ser, e coloca tudo isso que acontece com você e joga essa raiva diante de Deus? Você já parou para pensar que talvez isso aconteça de outra maneira na realidade? Você já parou para abrir os seus olhos e ver o mundo com outros olhos? Perceber que as palavras do noturno são palavras de um Deus que acolhe, que ouve e que está disposto a falar ao nosso coração. É engraçado que no final do capítulo, ali do desenho, depois dos desdobramentos todos, a gente vê o Wolverine entrando na igreja e aí o noturno fala assim, ah, você veio me procurar e tudo mais? Aí o Wolverine fala assim, não, 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 não vem te procurar, vem procurar ele ali. E Wolverine ora. Wolverine recita um salmo e Wolverine busca a Deus. Minha pergunta para você, eu não sei a sua história, não sei o preconceito que você sofre, não sei as coisas que aconteceram na sua história, mas a minha pergunta é a mesma do noturno. Será que você já parou para olhar o mundo com outros olhos e principalmente falar a Deus as suas questões, as suas dúvidas, as suas angústias e buscá-lo de fato? Que Deus te abençoe. Concorda com isso? Discorda? Coloca nos comentários. Não deixa de curtir este vídeo, de enviar esse vídeo para alguém e de se inscrever nesse canal e até a próxima para a gente falar mais de X-Men.